Vamos lá gente, então agora a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar uma receita fantástica, que é a receita mais queridinha do Brasil inteiro, que é o nosso brie com favo de mel e morangos. Então vocês prestem bem atenção nessa receita, que após ela eu vou falar um pouquinho da minha metodologia dos cinco pilares, tá bom? Por que que eu tô fazendo essa receita primeiro? Porque a gente vai levar ela ao forno, e enquanto ela está lá ao forno, a gente vai falar um pouquinho a respeito da parte teórica dessa metodologia. Quem estiver por aí nos assistindo, dá um like aí, curte as nossas páginas e as nossas redes sociais, ok? Bom gente, a primeira etapa dessa receita do brie, o brie ele é um produto que ele é especificamente direcionada às ilhas gastronômicas, tá? Ele normalmente nós compramos ele grande, em tamanho macro, e nós vamos fazer uma preparação nesse brie que é uma folhada, tá? Vou colocar minhas luvas aqui e a gente vai começar essa preparação. O brie ele pode ser pequeno? Pode também, você pode utilizar o camembert pequeno também para fazer essa receita, não tem problema. Só que ela fica uma receita individual, e aí com isso você vai servir só uma pessoa, tá? Esse brie a gente utiliza para ele as gastronômicas, e nós, quais são os ingredientes? Então o brie grande, massa folhada, nota aí, massa filo, morango, hoje eu vou usar blueberry, eu vou usar amoras, e vou usar gema e a clara, tá? A primeira etapa dessa receita, que é a queridinha de todo o Brasil, é o seguinte. A gente vai pegar o brie grande e vai colocar em todo o envolto do brie grande, quem quiser fazer com a gente aí, tiver o brie em casa, tá? A clara, vamos lá. Então a gente vai colocar, ah, deixa eu mostrar aqui, o brie, ó. O brie. E a clara, separada da gema que a gente já fez, tá? Então vamos lá. Então envolto do brie, vai todo envolto com a clara. Tem que colocar ele inteiro, tá gente? Por quê? Porque a gente vai colocar agora, junto com ele, a massa filo, tá? A massa filo, ela é uma massa diferente da folhada. Eu vou mostrar para vocês aqui também, deixa eu só fazer aqui o acabamento dele. Ó, tá? Quanto mais você colocar, melhor. Precisa tirar a capa do brie? Eu não tiro, tá? Por quê? Porque senão ele vai derreter muito, ele vai abrir, ele pode até abrir. Então eu prefiro deixar com a capa. Qual que é a diferença? Tem que ser um brie de boa qualidade. Se você comprar um brie de qualidade inferior, a capa dele tem um sabor muito forte. E aí não dá para você fazer o brie folhado, você de fato tem que tirar a capa, tá? Então essa é a questão. A segunda etapa, agora eu vou pegar a massa filo. A massa filo é uma massa bem fininha. Eu vou mostrar para vocês. E ela é totalmente diferente da massa folhada. Ó. Essa daqui é uma massa, opa, ó. É uma massa filo, tanto que ela quebra. Tem que ter com muito cuidado. Ó. Essa aqui é uma massa filo. Tá? Ela é bem fininha, ó. E ela quebra facilmente. A primeira etapa do brie, eu vou forrar ele com uma massa filo. E a gema, justamente, a gema não, desculpa gente, a clara, justamente, serve para colar a massa filo no brie, tá? Vou virar, virei. Não sei se vocês pegaram aí direitinho, virando. E ó, eu vou deixar bem justinho aqui, tá? Deixar bem justinho. Aqui na lateral. Vou pegar outra massa, filo, outro pedaço, e vou fazer ao contrário, tá? Vou colocar aqui, vou colar, e vou virar. Aí aqui, o que que acontece? Você vai também colocar mais um pouquinho da clara para grudar essa massa na lateral. Estão me seguindo aí? Quem quiser fazer algumas perguntas, pode deixar aí, que depois eu respondo no chat, tá bom? Ó. Pra colar, passar um pouquinho da clara. E gente, quem quiser saber mais depois, nosso curso, que é o Chef Profissional, que vai começar agora no mês que vem. E das aulas de estação gourmet, de finger food, que a gente vai fazer a próximo mês. Entre no nosso site, através do link. E faça já a inscrição, porque vai estar muito legal, muito sensacional. Muitas receitas novas, principalmente receitas de finger food, receitas de ilha gastronômica. E mais do que isso, você sai com a receita daqui, né? Com a ficha. E aprende a fazer isso na prática, que é melhor ainda, que é mais legal. Então, não deixem de acessar aí o nosso site, pra ver as aulas que nós temos agora. Esse curso de Chef Profissional, é principalmente direcionado pra amantes da gastronomia. E quem tem o buffet, tá? Que é muito legal, pra vocês que tem buffet também. Bom, gente, tá bem folhadinho, ó. Tá bem forrado com a massa filo, tá? Dos dois lados, ele está fechado com a massa filo. Agora, a gente vai fazer a massa folhada, tá? Então, a gente compra a massa folhada em rolos maiores, industriais. Mas, se você quiser fazer na sua casa, você pode fazer com a massa folhada menor, tá? Não tem problema. Ah, como faz a massa folhada? Daí já é uma outra aula. Agora, a gente tá fazendo a massa, tá fazendo o queijo brie, tá? Folhada. A massa folhada já é mais complicada de fazer, já é mais difícil. Não é tão simples assim. Então, é isso, gente. Ó, tô abrindo a massa, tá? Eu vou cortar a massa aqui, ó, com a faca. Um pedaço. E vou passar nessa massa, esse equipamento que eu tenho aqui, que ele é pra furar a massa folhada, pra aerar um pouquinho a massa folhada. Mas, por exemplo, ah, eu não tenho em casa isso aqui pra fazer, nem no meu buffet. Você pode furar com garfinho, fazer furinhos com garfo também que funciona, tá bom? Então, nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou agregar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Com a massa filo. Só que eu vou virar por esse lado. E vou fazer a decoração final aqui, tá? Que ele vem numa curvinha. E eu vou fazendo assim, ó, com essa curvinha, tá? Colocando ele aqui. E vou fazendo uma curvinha, pra que a hora que ele esquentar, ele fique bem dentro aqui. E não saia. Importante é que nas laterais, ele esteja bem justinho, tá? Aí você pode organizar aqui, deixar um acabamento mais bonitinho, né? Então, aqui é a base do brie que a gente faz, que é o queridinho aí de muita gente. A borda, gente, quanto mais fininha, melhor, tá? Para segurar essa borda, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar um pedacinho de massa folhada também. Duas fatias. Ou três, tanto faz. E eu vou fazer um acabamentozinho, que é uma cordinha, assim. Você pode fazer ela individual, ou você pode fazer ela em dupla ou em tribo. Então, você vem aqui, vai fazendo assim. Aqui a cordinha, ó. Quem tá olhando. Essa massa já tá pré-furadinha, tá? Ops. Aí eu vou colocar uma cordinha aqui na lateral. Como essa massa já tava fora da geladeira, ela tá mais sequinha. Eu vou cortar essa massa que tá mais molhadinha. Uma coisa, gente, importante, é não deixar a massa, nem a massa folhada e nem a massa filo fora da geladeira, antes de você trabalhar com ela. Porque senão ela seca muito rápido. E aí os acabamentos não ficam tão legais, tá? E ela quebra, né? Então, não é muito legal. Deixa eu cortar aqui. Cordinha, ó. E aí mais uma cordinha. E assim vai, gente. Tá? Então, a gente vai fazer essa cordinha aqui. Eu vou pregando aqui pro brilho ficar bem acabadinho, tá? E não cair. E aí? Ops. Então, todo esse acabamento é importante que se faça pra que a gente tenha sustentação do brilho aqui, pra ele não se desfazer na hora que for cortar o brilho, tá? Então, é isso, gente. Aí eu vou finalizar ele com a gema do ovo, pra ele ficar bem, bem, bem assado, né? Bem legal. E eu tenho que passar a gema no ovo nele inteiro, tá? Pode deixar nenhum momento sem a gema. Então, aí a gente vai... É isso aí, gente. E o brilho é uma das coisas que eu mais... O pessoal mais escolhe aqui no buffet, é uma das coisas que eu mais vendo. É um item, assim, super premium, assim, pra você ter, né? E é uma coisa que vale a pena você conhecer, conhecer a receita e fazer no seu buffet aí. Ou na sua casa, até, pra receber seus convidados. Né? Então, é isso. Passa bastante, tá? Na casquinha. E é isso, gente. Aqui, então, agora eu vou levar o brilho ao forno, tá? A 180 graus, por volta de 15 minutos. 15 a 20 minutos, tá? Marcia, você pega aqui pra mim, por favor? Me leva no forno. Então, é isso, gente. Aí, pra levar o forno, tá? A Marcia vai pegar, vai levar pra gente. E aproveitando, eu vou falando um pouquinho da minha metodologia, tá? De ensino, que são os cinco pilares. Que é o que a gente vai passar um pouquinho aí pra vocês. O pessoal vai passar alguma apresentação. Enquanto eu vou falando, a gente vai fazendo essa ponte entre uma apresentação e outra, tá bom? Então, vamos lá. A aula mesmo, agora, que é da metodologia. O que eu quis passar até então pra vocês era um pouquinho da questão de uma receita do Brie. Se vocês tiverem dúvidas em relação à receita, só colocar aqui no chat. Que aí a gente vai explicando e eu vou tirando todas as dúvidas, tá? Ah, por que você usa massa folhada e massa filo junto? Porque a massa filo, ela é mais fininha. Então, quando você assa, ela dá crocança. E a massa folhada, ela dá sustentação para o produto. Então, por isso, eu utilizo as duas massas, tá? Como a gente trabalha muito com o buffet, então o que ocorre? A gente precisa ter uma massa de sustentação para ele não se desfazer depois no rixão, ok? Então, tá bom. Vamos continuar então. Então, gente, é o seguinte. Eu tenho o buffet já há 15 anos, é que o buffet delicatessem. E junto com o buffet, eu decidi, em um momento dessa vida do buffet, fazer uma escola. Por que eu decidi a escola? Justamente para poder dar apoio para o buffet em relação à mão de obra, em relação ao treinamento, qualificação, para que todo mundo conseguisse fazer da mesma forma a ilha gastronômica, conseguisse fazer da mesma forma os canapés, os jantar, as sobremesas. E por isso, a gente acabou definindo que um buffet, uma escola. Uma coisa vai puxar a outra, uma coisa vai melhorar a outra. Então, por isso, a gente trabalhou o buffet. E aí, nesse momento, eu pensei, como que eu vou treinar todo mundo? Eu tenho que criar um método para que as pessoas entendam, de fato, como eu quero passar essa situação, tá? Então, vamos aqui ao primeiro slide aqui. Então, eu hoje tenho a capacitação como um quesito e o treinamento como outro quesito. Então, muitas vezes aqui dentro do buffet, eu recebo pessoas que não são capacitadas para aquela atividade. Então, eu trago eles aqui para dentro e faço um programa de treinamento. E com isso, esse programa, ele vai o quê? Deixar a pessoa capacitada e sempre atualizada das questões aí referentes à gastronomia ou ao serviço de buffet, tá? Então, eu coloco aqui, gente, os meus nove passos aqui para conquistar resultado, né? Então, participar das aulas que a gente faz, isto é, a gente dá algumas aulas aqui que são importantes para a pessoa que está começando na área de gastronomia, para a pessoa que está começando na área de buffet ou em qualquer área que você tem uma padaria ou que você tem um restaurante, você quer aprender alguma coisa em relação ao buffet, porque você pode fazer o serviço de buffet, nós temos o passo a passo aí para você seguir, tá? Reproduzir as receitas no mínimo duas vezes depois da aula. Então, quando eu vou dar uma aula, hoje eu estou dando uma aula para vocês, você tem que reproduzir essa receita quando chegar logo no seu buffet, porque senão você pode esquecer, pode esquecer detalhes e a receita pode ser desvalorizada. Ajustar o custo dessa receita de acordo com o processo seu de buffet, tá? Alinhar com o time a apresentação de metas e também ajustar o serviço de entrega, os materiais e uma logística pontual. Todas essas situações, a gente tem que levantar e trabalhar isso para que as pessoas sejam treinadas e capacitadas, ok? Bom, se alguém tiver uma... tem alguém perguntando alguma coisa aí, vocês podem me perguntar, eu já respondo. Vamos lá, então. Bom, para a elaboração de menu, tá? Então, a gente tem aqui como que a gente elabora o menu. Eu vou falar um pouquinho da ilha, mas não dá para a gente falar da ilha se a gente não falar um pouquinho de elaboração de menu, né? Hoje, nós temos várias opções de menus. Menus para casamento, menus para corporativo, menus de café da manhã, menus que falam de welcome drink, de 15 anos, eventos sociais, lançamentos de empreendimentos, inaugurações de lojas. Então, gente, eu entendo que cada tipo de evento é um tipo de cardápio, um tipo de menu. E para isso, é muito importante que a gente entenda como vai se comportar. Não dá para fazer um menu com uma ilha gastronômica enorme num lançamento de uma loja que vai querer apresentar, de fato, que o papel mais importante seja a roupa. Então, você tem que fazer um menu mais delicado, menor, que atenda aquela loja, que seja sofisticado, tanto quanto o produto que eles estão oferecendo, tá? E que seja principalmente delicado. Você vai fazer um casamento, o menu tem que ser de acordo com o evento. Então, o casamento, ele é grande, ele exige um banquete, ele exige muita comida, ele exige um tempo de festa. Então, tem que ser um menu, de fato, com um aporte maior para aquela situação. Um evento infantil, né? Tem que ser um menu para infantil, mas também para adultos, porque parte dessa população serão adultos. Então, o aniversário, por exemplo, de um ano, praticamente tem só adultos. Tem que ter itens infantis, sim, mas a maioria do menu tem que ser adulto, tá? Já aniversários de 3, 4, 5, 6 anos ou mais, tem que ter parte infantil e parte adulto, porque as crianças já se alimentam e já existem mais crianças para esse tipo de ocasião, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho das estações gourmets, que é o nosso tópico principal hoje, tá? Estações gourmets não são inseridas em qualquer tipo de evento. Tem eventos, de fato, que elas não são legais. Por quê? Não é porque a ilha gourmet não é legal, é porque ela não se enquadra naquele tipo de evento. Como, por exemplo, eu falei aqui para vocês, uma inauguração de uma loja de joias, uma loja muito sofisticada ou uma loja de roupas muito sofisticadas. A loja, ela está querendo mostrar as roupas, ela está querendo mostrar as joias, são coisas muito delicadas que ela está oferecendo. Então, o menu, ele não pode ter uma ilha gastronômica que vai aparecer mais do que o produto que a pessoa está oferecendo, né? Então, tem que tomar muito cuidado na elaboração do menu em especial, tá? Isso é super importante. Bom, quando a gente fala em estação gourmet, o que a gente fala? De tipos de estação gourmet, tá? Eu coloquei aqui alguns tipos, tá? Estação de frios, que eu chamo de estação gourmet, mas não é uma estação de frios mais. Muita gente fala assim, ah, eu tenho uma estação de frios. Não, não coloquem a nomenclatura estação de frios. Coloquem a nomenclatura estação gourmet ou estação de antepassos, enfim. Por quê? Porque a estação de frios fica limitada só aos frios. E, de fato, hoje não é só aos frios. Hoje, as estações, elas são muito mais abrangentes. Elas comportam frios mais sofisticados. Elas comportam uma salada. Elas comportam itens quentes também. Então, é uma estação que ela atende até quase que totalmente a própria festa da pessoa. Por exemplo, um casamento. Tem casamentos hoje que eles só se completam com estações gourmetas. Você não necessariamente precisa colocar muito mais coisa do que isso, tá? Então, estação temática. Estação temática são estações, são aquelas que são estações, por exemplo, árabe, estações de pizza, estações de hambúrguer, estações de frutos do mar. Então, é uma estação direcionada àquele produto. Como, por exemplo, estação de frios. É uma estação só de frios. Então, estação gourmet é uma coisa. Estação de frios é outra coisa, tá? Então, isso que eu queria falar pra vocês. A nomenclatura daquilo que a gente faz é super importante. Pra gente definir a qualidade do buffet, o cardápio também, a nomenclatura do cardápio é super importante, tá? Porque, às vezes, a pessoa liga e fala assim pra gente, ah, eu quero uma estação de antepassos ou de frios, mas ele quer dizer uma estação gourmet. Então, precisa ser definido isso. Estação salgadas, né? Que podem ser estações teen ou estação infantil. Então, estações salgadas. Pode ter estação ou pode ser no volante também. Estação de jantar ou almoço, que a gente chama as estações de ilha franco-americano, tá? Por que franco-americano? Porque é uma ilha, certo? Que é servido franco-americano, tá? Ah, eu quero um serviço a francês. É um outro tipo de serviço. É um outro tipo de situação. A inglesa é um outro tipo de situação. Então, a nomenclatura do cardápio é super importante pra definição do que o cliente quer. Estação de sobremesas, né? Que aí são aquelas estações de sobremesas. Estação de alcohol drink, estações de guloseimas, estações de finger food e estações de petit menu. Muitas pessoas confundem nomenclatura também. Vou falar, por exemplo, estação de petit menu, estação de finger food. Estação de finger food, o que é? É comidinha em pequenas porções? Não. Estação de finger food são as comidas que a gente come com o dedo. Né? Então, a pessoa tá passando lá no coquetel volante, a pessoa pega e come com o dedo. Estação de petit menu são as comidinhas em pequenas porções. Petit menu. Pequeno menu. Então, aí vai bobote de camarão, escondidinho de madequina com carne seca, esse tipo de coisa a gente chama de petit menu. A maioria dos bufês aí colocam finger food. Tá certo? Não, não tá errado, gente. Finger food é que come com o dedo. Entendeu? Então, você tá passando no coquetel volante, você pega uma coisa, você põe na boca, você come com o dedo. Petit menu é a comidinha. Então, tem que diferenciar essas duas nomenclaturas. Tá? O petit menu, ele pode ser servido em estação ou ele pode ser servido em coquetel volante. Aí, isso, quem vai decidir é o cliente ou vocês pelo seu próprio buffet. Combinado? Bom, definição de padrão. O que eu vou falar também pra vocês em relação ao padrão? O que define a qualidade do produto é o padrão do buffet. Ah, mas eu contrato gente e levo pra fazer as coisas lá no evento. Gente, dá. Eu sei que no início tem que ser feito assim. Mas a definição do padrão tem que ser feita dentro da sua cozinha central. Tá? Você tem que ter uma cozinha central pra definir o padrão. Tá? O que que tá acontecendo aí? Ah, continua. Tá, você tem que ter a cozinha central pra definição de padrão. Por quê? Porque você tem que ter as receitas, as suas fichas, todas bem consolidadas pra você ter o seu custo. E mediante o custo, você vai ter o seu rendimento. Então, ganhar dinheiro e ter sucesso é só depois que os seus padrões forem definidos. Principalmente os seus padrões de receita. Tá? Isso é super importante. Então, o que faz parte da definição de padrão? Pra cada evento e receita, deve ser elaborada uma ficha técnica. Receitas, ingredientes, modos de preparo. Per capita, a gente chama aqui, é o quanto cada um come. Então, quanto cada pessoa come. Tem que ter um histórico nisso. Criança come menos. Adulto, de tantos a tantos anos, come mais. Já quando a pessoa tá mais senhor, ela também come menos. Só que depende, né? Ela não consegue mastigar tanto. Então, tem que colocar coisas mais leves. Então, você tem que, de fato, saber qual é o público que você vai atender, né? Pra você definir o cardápio e a receita. Os materiais bem trabalhados e a logística nunca pode atrasar. A logística é uma coisa muito que tem que ser pontual pra não ter problema depois na montagem de todo o seu evento, tá? Bom, agora, metodologia dos cinco pilares. Vamos lá, Wagner? Você consegue pôr essa placa aí? É uma metodologia que eu criei pra ensinar os meus funcionários como eles iriam montar uma ilha gastronômica. Então, a metodologia foi criada por mim, Mariane Coelho. Eu que criei, tá? E a gente vai elaborar um menu com essa metodologia. Por quê? Ai, gente, eu quero fazer uma ilha gastronômica. Ótimo. Só que a ilha gastronômica, ela tem que ser várias situações. Não pode ser só queijo, só pasta, só pão, né? Porque as pessoas têm a tendência de gostar mais de uma coisa ou mais de outra. A ilha, não. Ela fala assim, olha, a minha metodologia, você tem que colocar no seu casamento ou no seu evento esses cinco pilares. Porque senão a ilha não vai ter a qualidade que a pessoa está esperando. Então, qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar são das pastas e dos pães. Ai, Mariane, mas patê tá usando ainda? Depende, gente. Depende pra quê? Depende como você monta, depende da decoração, tá? Não precisa ser só, somente patê. Você pode colocar uma terrine, você pode colocar uma mousse, você pode colocar outras coisas que são pastas e que podem acompanhar os pães, tá? Então, essa situação tem que ser bem escrita, porque não dá pra você colocar um pão na ilha e não colocar uma pasta que seja alguma coisinha que possa acompanhar. Pode deixar aqui, eu já vou... Tá? Então, precisa ser feito dessa maneira. O segundo pilar são os queijos. Por que eu coloco os queijos? Tem que pôr o queijo, mas não vai colocar 20 tipos de queijo, um tipo de carne e um pão. Porque não vai combinar, vai ser uma ilha de queijos. A gente não tá falando de ilha de queijo, a gente tá falando de ilha gourmet, que tem uma diferença de nomenclatura, certo? Então, é o seguinte, segundo o queijo, quantos queijos eu coloco? Ah, depende do tamanho da sua ilha. Normalmente, uma ilha, hoje, eu trabalho de 8 a 10 itens pra ilha gastronômica, ok? Mas, depende do cardápio. Tem cardápios que você tem que colocar mais itens, tem cardápios que você tem que colocar menos itens, tem festas que são todas em ilha gastronômicas e tem festas que elas são parte ilha gastronômica e parte coctavolante. Então, depende muito do tipo de cardápio. Por isso que sempre eu começo com o quê? Qual é o tipo de cardápio? O que que você vai colocar, tá bom? Importante. O terceiro pilar são as carnes, né? Que são os presuntos parmas, o copa, o salame, itens que são, fazem parte das carnes, podendo ser uma rosbife, ou até mesmo um espesatino de mignon, uma carne picadinha, enfim, o que que você quiser. Mas tem que ter uma carne, tá? E, normalmente, ilhas gastronômicas colocamos as carnes frias, tá? O quarto pilar são produtos refrescantes, que eles se pautam pelos ceviches, pelos tartars, né? Coisas que você tem que usar normalmente com gelos embaixo. Então, esses são os produtos que levam uma refrescância para a mesa, que as pessoas olham e falam, ai, que gostoso, essa mesa está fresca. As coisas que estão dentro dessa mesa são coisas gostosas. E, hoje, muita gente gosta de peixe. Então, precisamos pensar neles, tá? Também, importante, sempre que colocar peixes em ilhas, prezar pela segurança alimentar, que é junto com gelo ou junto com algum suporte que mantenha na temperatura correta do peixe, tá? Por quê? Porque, hoje, a maioria dos peixes inseridos em ilhas são peixes crus. Então, eles têm que manter uma temperatura adequada frente ao tempo que você vai deixar esses peixes por lá, tá? E os cinco pilar hoje, que a gente não pode esquecer, são os vegetarianos e veganos, tá? E as pessoas que não comem glúten, não comem açúcar e não comem lactose. Então, como, teoricamente, você não vai conseguir trabalhar todos esses itens em uma ilha, você tem que pegar um item que comporte todas essas isenções, né? Como, por exemplo, hoje eu coloco na minha ilha o pupunha, tá? Que o pupunha, ele é um item, o pupunha assado, a torre de pupunha assado, ele é um item que ele comporta, ele não tem leite, não tem açúcar, não tem glúten e ele é vegetariano e também vegano, tá bom? Então, a gente trabalha nesse sentido. Então, gente, esses são os cinco pilares que eu trabalho nas minhas ilhas gastronômicas. Aí, tem outros pilares que eu trabalhei também, tá? Que é, por exemplo, os produtos quentes, mas isso a gente vai fazer em outra aula, que eu também não consigo passar todo o conteúdo hoje pra vocês, de todas as aulas. Então, se você quiser saber mais sobre o sexto, o sétimo, o oitavo pilar e como que eu trabalho esses outros pilares, frente ao menu que a gente elaborou, vem aqui com a gente, que começa agora. Que dia começa, Elton, a nossa aula? É dia 3 de abril. Dia 3 de abril é o primeiro dia de aula e nós temos aí seis meses dessa aula. Ó, seis meses. Toda quarta-feira acontece essa aula aqui. E olha, gente, é imperdível. Porque cada aula, assim, que você vai aprender desde as bases dos molhos, montar cardápios, entendeu? Cardápios de acordo com a sua prática, né? De buffet. Você vai ter um network aqui super legal, porque tem muita gente que vai estar aqui de buffet, uma troca de informação, um relacionamento bacana, a gente vai estar sempre junto. Então, assim, vale a pena participar. Agora, dia 3 de abril é o curso de longa duração que a gente vai ter. Mas também a gente tem um curso somente de elaboração de ilha gastronômica, que vai acontecer... Levanta pra mim os dias. Dia 12. Vai acontecer dia 12. Dia 13, né? Dia 12 e dia 13, né? Dia 12. Nos próximos dias 12 e 13 de maio, nós temos um curso que é direcionado pra quem não pode fazer o de longa duração, que de fato, esse curso de longa duração, ele é um curso de seis meses, todas as quartas-feiras. É um curso que a gente vai fazer aqui. Tem que ser presencial esse curso, porque é um curso de network, de relacionamento e principalmente de mão na massa, de treinamento, tá? Então, assim, isso não tem como fazer híbrido nem online. Agora, nós temos também os cursos que são também presenciais, que são só dois dias, que é o de Ilha Gourmet e o de Fingerfood, que acontece agora também no mês de maio, tá? Então, quem vem de fora e quiser já participar desses dois cursos, fazer a casadinha aí, fala aqui com a escola, né? Que eles vão dar uma ajuda aí pra vocês pra fazer um desconto. Não é barril não, é março! A março! É março, é verdade, é março. Gente, é o mês que vem agora, é março, tá? Eu falei maio, não sei porquê, acho que eu tô em março já. Tá bom? É agora o mês que vem, o mês que vem. E aqui as vagas, principalmente pra esse curso de Ilha Gastronômica e de Fingerfood, já estão quase se esgotando, porque as vagas são limitadas. A gente aqui atende no máximo 20 alunos por aula, não temos espaço pra mais alunos e também não gostamos de atender mais que 20 pessoas. Então, aproveite aí essas 20 vagas aí nesses dois cursos que a gente vai dar, tá bom? Bom, continuando aqui, uma próxima atividade aqui, eu vou falar um pouquinho de uma dinâmica de grupo, tá? Normalmente, gente, quando a gente monta os cinco pilares, seria legal que vocês pensassem na próxima alaboração de cardápio nesses cinco pilares. Sempre colocar um presunto parma, né? Um queijo brie, uma burrata, um peixe. Por que eu tô falando disso? Ai, Maria, ele presunto parma é muito caro, é caro mesmo. O brie também é super caro. Mas assim, você tem que ter um produto na sua ilha gourmet que seja um produto que todo mundo vai conhecer. É um produto que todo mundo vai comprar por causa daquele produto. Por mais que você não ganhe naquele produto, você não ganhe dinheiro com aquele produto, você tem que ter aquele produto, porque você vai ganhar nos outros, entendeu? Então, você tem que ter um produto que chame a atenção, um produto mais caro, que as pessoas não vão esquecer na sua ilha. Seja o brie, seja o presunto parma ou alguma coisa nesse sentido. Bom, eu vou falar um pouquinho também sobre os materiais que a gente vai colocar, os produtos. Então, é muito importante que, assim, o produto que você for elaborar, por exemplo, o brie, né? A Marcia trouxe o brie aqui, a gente vai montar ele. O brie, você vai colocar normalmente ele em um rixô, pra ele manter a qualidade, manter o frescor e tudo mais. O presunto parma, você vai colocar num lugar que é mais fresco, normalmente não perto do brie. Por quê? Porque o brie vai estar com a chama de fogo do rixô e o parma, ele um pouquinho mais longe, pra que ele mantenha o frescor por mais tempo. Isso também se aplica aos peixes que estão com gelo embaixo, que a gente tem que direcionar ele um pouquinho mais pra lateral, tá? Bom, gente, eu vou pedir pro Wagner passar aí um pouquinho os slides de foto, Wagner, que começa com chá de bebê, antes que eu comece a montar o brie. Então, eu vou falar um pouquinho de chá de bebê, tá? Eu tô mostrando umas fotos aí. No chá de bebê, gente, materiais, sempre utilizando materiais em prata, materiais leves, brancos. Ah, eu vou fazer um chá de bebê verde, azul, rosa bebê. Rosa bebê, tudo bem. Rosa choque, eu acho que não combina muito, né? A não ser que a decoração seja muito pro rosa choque. Mas, assim, chá de bebê é sempre coisa muito leve, você pode servir porções individuais, pode ser uma coisa bem bonitinha, que tem que ter a ver. Então, eu coloquei aqui um exemplo da nativosa, que eu fiz o chá de bebê dela, e algumas apresentações aqui. Essa apresentação que tá aqui, no meio, é um sanduichinho que a gente embrulhou em fraldas mesmo. Eu embrulhei ele embaixo, num papel transparente de lanchinho, e em cima eu fiz as fraldinhas e comprei uns alfinetes pra fechar a fraldinha para caracterizar o chá de bebê, que foi um sucesso, foi super legal, e são lanchinhos frios que a gente fez, tá? Então, essas sacadas aí, essas pegadas, são coisas muito legais e que fazem totalmente a diferença, tá? O segundo slide, pode passar? Eu tô falando um pouquinho de uma mesa aqui que eu montei de Welcome Drink. Nas mesas de Welcome Drink, normalmente, não precisa ter uma quantidade enorme de situações, tá? As mesas podem ser mais simples, né? No sentido de produto, mas, de fato, o material tem que ser bacana, tá bom? Passando a mesa, pode passar mais uma. A gente tá agora, posso falar da próxima? Com uma estação mais orgânica, tá? Então, aqui eu misturei um pouco de material de prata, tá? Com material de madeira, pra dar um sentido mais orgânico pra estação, mas também manter a sofisticação. Tá bom? Posso continuar? Tá bom. Aqui, nessa próxima slide, é uma estação mais clássica, né? Que ela é inteirinha de prata, ela tem uma mesa de prata, uma mesa de espelho, depois ela sobe materiais de prata e não dá muito pra misturar muita coisa, porque a mesa, por si só, já é uma mesa muito moderna e muito clássica, tá? Ao mesmo tempo. Aí, o próximo slide, são apresentações clássicas também, que eu uso muito o prata, né? Que tem o blini, tem o presunto parma, tem o bri aí montado. E aí, essas estações, elas também não exigem muita decoração. O que que acontece, gente? A decoração, é uma das coisas que eu vou falar aqui quando eu estiver montando o meu bri aqui. A decoração, ela tem que ser de acordo com o produto. Ah, eu tenho lá, sei lá, eu tenho caju, posso pôr no bri? Não, gente, não pode pôr no bri, fica feio, né? Então, você tem que ter uma sinergia entre o produto e a decoração. Nesse curso de Ilha Gourmet que a gente faz, a gente mostra, passo a passo, de todos os produtos que eu tenho de Ilha Gourmet, qual é a sinergia que utilizamos pra apresentação, né? Qual é a sinergia entre produto e decoração? Então, é isso que tá o segredo do padrão, né? O segredo de fazer uma coisa bem feita e você passar pros seus funcionários, qual é o padrão daquilo que você quer entregar? E aí, você consegue escalar o seu negócio com mais facilidade, tá? O próximo é uma estação de sobremesas, tá? As estações de sobremesas, então, elas podem ser clássicas ou rústicas, as estações de sobremesas devem sempre ser servidas, né? As sobremesas, em sua maioria, você tem que colocar uma pessoa pra servir essa sobremesa, tá? No mínimo, cinco opções. Ah, eu posso fazer uma estação de sobremesas com duas opções? Não, não pode, fica feio, né? Não vai ficar legal, tá? Tem que ser no mínimo cinco situações. Atenção à consistência, né? Tem sobremesas que não cabem, de fato, em estação de sobremesas, não dá pra ser servidas. E incluir sempre as frutas na estação de sobremesas, porque as frutas, tem muita gente que é diabético e nem sempre você tem uma cozinha pra fazer operações diet ou operações que sirvam as pessoas. E as frutas, normalmente, elas são bem-vindas para esse tipo de evento que a gente faz, tá? Bom, gente, eu passei aqui rapidinho a minha metodologia dos cinco pilares. Rapidinho não, 37 minutos. E eu tentei ao máximo possível resumir. Claro que tem muito mais coisa pra gente conversar. Eu vou montar aqui um brilho pra gente só dar uma olhada na finalização, tá? Mas assim, o certo é que vocês venham mesmo e a gente faça tudo junto, beleza? Então vamos lá. Aqui o brilho tá quentinho, eu vou fazer uma torre de morangos, tá? Então os morangos eu vou encaixando eles dessa maneira. Vou pegar um menorzinho. Você pode fazer com figo o brilho também, só com pralinê, com menos morango, só com favo de mel. Você tem muitas opções aí, você pode fazer o brilho, tá? Eu tô fazendo com morangos hoje, que é o mais fácil assim de fazer, pra vocês aprenderem que vocês estão online. E eu acho que dá pra pegar isso aí e já colocar pra aplicar aí no buffet de vocês. Ou na sua própria casa mesmo, porque isso aqui, esse meu curso, ele serve pra quem também gosta de receber em casa, né? Porque pra você montar o cardápio pra sua casa, até fazer as compras, né? Pra receber gente em casa e tudo mais. Então também eu acho que é uma opção super legal aí, né? Pra vocês terem aí em casa, tá bom? Aí a gente vai montando aqui na lateral, vamos... Ai, se quebrinha, tá muito bom. Vou montar todos os morangos que eu tenho aqui. E é isso, gente. Aqui eu tô meio finalizando já. Que o nosso tempo também já tá acabando. Já acabou, né? Eu vou colocar também, vou fazer uma finalização com blueberry, tá? Com amora. Por que amora? Ai, amora é caro, é caro amora mesmo, é super caro. Mas eu vou finalizar com amora, por quê? Porque amora, ela dá uma sensação de sofisticação, sabe? Pra um produto, né? Amora, ela é muito sofisticada, é muito chique. Então por isso eu vou por ela por último. Então a frutas vermelhas é um item que é bem utilizado, tá? Com um bri. Ops. Eu quero jogar amora mais pra cima, mais visual. Não precisa jogar muita amora, né? Um bri só com amora, não tem necessidade. Mas um pouquinho de amora sempre é bem-vinda, porque ela é muito sofisticada, é muito chique. Então é isso. Um pouquinho de mel. Aí é isso, gente. Eu vou pegar aqui o favo de mel, tá? Pode, tem gente que fala, ai, o favo de mel inteiro. Não, tem também o favo de mel inteiro. Você pode colocar do lado, eu já fiz isso várias vezes, tá? Mas eu, assim, na hora de passar, do pessoal se servir, eu prefiro colocar o favo mesmo. Dessa forma, tá? Mas aí vai de acordo com a necessidade do cliente, o cliente quiser, a gente faz aí, o cliente estiver afim. Aí, fica quietinho aí. Ops, cai mesmo, tá, gente? É normal. Aí eu vou jogar um pouquinho mais aqui, o cosmo, o berro aqui, umas amourinhas. E tudo isso a gente vai fazendo, tá? Isso aí. E aí, gente, junto com o Bri, temos também o Pralinê, temos outras situações que elas podem acompanhar, né, o Bri. Só que essas outras situações, vocês têm que vir aqui pra fazer com a gente. Vocês têm que vir aqui aprendendo a escola do BP Delicaté, porque tem que fazer mesmo, pôr a mão na massa, fazer acontecer, entender como faz. Mas o dono da empresa tem que saber também, né? Tem que saber fazer, tem que provar o produto e saber que o produto está de acordo ou não está de acordo com aquilo que é o padrão de qualidade dele. Então, é importante, né? Claro que muitas vezes não precisa fazer como, né, um chefe de cozinha, mas precisa saber. Precisa saber o padrão, tá? Então é isso, gente. Eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra elas filmarem bem pra você. Deixa eu limpar na lateral, porque tá meio sujinho aqui. E claro, gente, aqui eu tô servindo no meu material que eu tinha aqui, tá? Mas o certo no evento é você colocar no rixô e manter o brie no rixô por mais tempo, tá bom? Deu aí? Deu? Tá ótimo. Então vamos lá. Vou cortar ele aqui no meio. Tá? E aí no dia a gente corta exatamente assim e ele vai se desfazer mesmo, tá? normal, faz parte do processo. Aí deixa eu... Pegar uma espátula. Uma espátula. É isso, gente. A gente serve convidar a te cortar melhor. Pra quem não conhece o brie agora já conhece. E pra quem já conhece segue a dica aí pra fazer em casa. Ó. Então ele sai assim, tá? E se ele tiver no rixô certamente ele vai tá bem mais molinho. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou separar o brie e vou falar mais uma diquinha aqui pra acabar que é a última dica. Última dica pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pega aquele negocinho pra mim. Que é essa dica aí. Vamos lá. Mostrar pra vocês agora a última dica da aula que já passou meu tempo. como que a gente vai fazer um presunto parma. Montar uma tábua de presunto parma. Tá? São dicas bem legais aqui. Então o figo o figo ele combina com o presunto parma. Mariane, carambola com o presunto parma? Não! Não pode. Fica feio. O presunto parma combina com frutas que são direcionadas ao presunto parma. No caso, o figo. O melão, tá? Não adianta colocar carambola com presunto parma que não vai funcionar. alguma salsinha com presunto parma? Ai, põe salsinha? Não, gente. Não. Posso pôr flor comestível? Ah, pode. Mas depende. Não precisa pôr em cima do parma flor comestível. Você pode colocar a flor comestível na lateral. Por quê? O parma, ele é definido pela qualidade em cima da capa que ele tem. Tá? Então, um bom parma ele tem uma boa capa. Então, o que que acontece? Vou montar aqui uma operação de parma. Deixa eu tirar aqui. Então, dobras. Sempre, eu não sei se a gente consegue pegar os detalhes da dobra, ó. Lateral. Lateral com a capa pra cima. Tá? Sempre lateral com a capa pra cima. Tá? Deixa eu pegar o pouquinho. Então, a gente vai fazendo essas dobras pra montar a tábua. Ele tem que tá mais soltinho, tá? Ele nunca pode tá grudado. Muita gente faz o parma assim, ó. Deixa eu soltar um aqui. Faz o parma enroladinho assim, ó. Né? Já vi várias vezes esse enroladinho aqui. Não é legal fazer enroladinho. Por quê? Porque ele vai grudar e depois você não consegue desfazer ele. Tá? Não é legal. Fica enroladinho aí que o tempo ele vai grudando, 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 daí você tem que jogar tudo no lixo. Então, não dá certo. Tá? O parma, de fato, ele tem que ser aberto e utilizando a maior superfície de contato que você vai conseguir. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Vou fazer alguns só pra gente finalizar aqui. Então, gente, essa aqui é uma dicasinha aí que eu dei pra vocês que o parma aberto, mas na próxima aula eu vou mostrar pra vocês exatamente, vocês têm que vir aqui pra montar esse parma comigo e eu vou ensinar vocês de fato como fazer e como ter o maior aproveitamento também, né? Porque não é fácil, não. Montar parma é difícil. Vamos lá. Então, segundo aqui. aberto, tá? Sempre aberto. A gente vai utilizar os figos, tá? Os figos, eles vão ser... Deixa eu pegar uma faca aqui. Os figos, eles podem ser colocados inteiros ou eles podem ser colocados fatiados. Se eu for fatiar um figo, claro que eu já lavei, né? Tem que estar lavado. Eu vou fatiar ele ao meio, mantendo a haste debaixo do figo. Ah, e corta a haste? Não, vai ficar feio. Mantenha a casca e mantém a haste, tá? Coloca-se ao lado, na lateral. Lateral, sempre mostrando a parte de dentro da fruta, pra que você possa ter qualidade da fruta, que a pessoa tenha vontade de comer. Às vezes a pessoa põe a fruta inteira. A fruta inteira. Pode pôr a fruta inteira? Pode. Mas eu prefiro deixar a parte de dentro pra pessoa olhar a parte de dentro. Porque o que que dá vontade de comer alguma coisa? É quando você olha dentro da fruta, né? Quando você olha fora da fruta, às vezes você olha um melão e fala, ah, eu não tô afim de comer esse melão. Mas se a pessoa corta o melão, você come. Então é a mesma coisa pra buffet. Não adianta pôr a fruta inteira. Tem que cortar a fruta e mostrar pro cliente que tá ali na mesa que essa fruta ela tá sadia, que ela tá gostosa e que vale a pena comer, tá? Então é isso, gente. Então, na verdade, eu não vou montar a tabu inteira porque não vai dar tempo, mas tem que tá aberto os parmas, tá? Vou continuar aqui. E tem que tá o figo aparecendo o figo aparecendo sempre a parte de dentro, tá? Então essa é a dica que eu vou dar. Não utilizem qualquer fruta pro parma. Não utilizem qualquer montagem pro parma. Tudo tem que ter uma característica específica. Tudo tem um motivo e tudo tem uma beleza porque tem esse motivo de ser, tá? Então é isso, gente. Minha aula vai encerrar aqui. Eu vou terminar aqui a tábua de parma. O pessoal comer que tá aqui esperando. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Gratidão por estar todos aqui comigo, vocês. E, gente, me segue aí nas redes sociais, me segue no canal do YouTube. E o nosso site é www.delicatecembufê.com.br No YouTube estamos com o canal aí que vocês já estão acessados. E nós também temos o Instagram que é Delicatecem Bufê. E é Escola Delicatecem. Então eu espero todos vocês e sigam todas as nossas aulas, todas as nossas novidades de buffet. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, deixa as perguntas aí no chat que eu vou respondendo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.